Você sabe qual é a diferença entre ter inteligência emocional e ter uma boa forma emocional? E por que que para um líder é crucial que ele desenvolva uma ótima boa forma emocional? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Muitas vezes nos eventos, as pessoas falam assim, nossa Gilberto, eu já li aquele livro Inteligência Emocional. E marotamente eu pergunto, de capa a capa, você lê o livro todo? E geralmente as bochechas ficam coradas e as pessoas dizem, não, eu li algumas partes, porque tem uma hora que fica muito científico e ele é muito chato. É verdade. É um livro que, aquele livro fala, traz ao mundo a ideia do conceito de inteligência emocional, mas ele é muito pouco prático, ou seja, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Depois, tanto é que saiu o livro Inteligência Emocional na Prática, ou seja, Inteligência Emocional no Trabalho, na verdade é o título do livro, onde eles trazem uma perspectiva mais prática sobre as cinco dimensões da inteligência emocional. A primeira delas é autoconsciência, a segunda delas é autogestão, a terceira é empatia, a quarta é habilidades sociais, que dá a base para a quinta, que é liderança. Se eu tenho tudo isso, naturalmente, eu tenho mais chance de liderar, de conduzir outras pessoas. É por isso que esses cinco pilares são super trabalhados quando se pensa hoje nas habilidades socioemocionais, ou soft skills, como é chamado no mercado de trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, há muitas pessoas que têm muita informação, muito conhecimento sobre tudo isso, mas não possuem boa forma emocional. Às vezes, você pode encontrar até mesmo pessoas que se dizem especialistas no tema, mas quando algo acontece que elas se sentem frustradas, elas demonstram uma incrível irritabilidade. Ou seja, a pessoa conhece muito sobre inteligência emocional, mas a boa forma emocional é quando, diante de uma situação de alto nível de estresse, eu continuo em paz, eu continuo bem. E é sobre isso que eu quero falar. Como podemos desenvolver uma boa forma emocional? Então, boa forma, a analogia com a parte física, é você desenvolver a musculatura, a condição, a competência, a capacidade de utilizar todos os recursos na hora do vamos ver, ou seja, na hora que realmente está acontecendo. Você está em uma reunião, alguém faz uma crítica direta a você, e você continua bem. Você está no trânsito, o cara dá uma fechada em você, você continua bem. De repente, você chega e o seu voo foi cancelado, você tem um compromisso importante, você lida com aquilo muito bem. Ou seja, boa forma emocional significa, diante da pauleira, diante do momento ali que está acontecendo algo que, geralmente, as pessoas ficariam frustradas, você continua bem emocionalmente. Como se desenvolve isso, Gilberto? Trabalhando os cinco pilares que estruturam a inteligência emocional. Primeiro, a autoconsciência, que é a capacidade de fazer metacognição. Metacognição, a palavra meta vem do grego, que significa além da cognição, ou seja, a minha capacidade de analisar como eu estou pensando, como eu estou me sentindo e como eu estou me comportando. Na medida que eu me auto-observo, começo, então, a perceber as oportunidades de ajuste. Então, autoconsciência ou metacognição, primeiro o grande pilar. E como que se desenvolve isso? Prática de meditação e mindfulness. Sinceramente, nesses 20 anos pesquisando o tema, não descobri nada melhor ainda. Podemos falar de vários tipos de meditação diferentes, mas o foco é você colocar a sua atenção sobre si mesmo, sobre o que está acontecendo no seu mundo interior, ao mesmo tempo do que está acontecendo no seu mundo exterior. Ou seja, se você está conectado no aqui e agora, em você e em tudo o que está acontecendo à sua volta, e você está 100% presente neste momento, você está meditando. Pode usar o nome bonito da moda agora. Mindfulness. Também está valendo. É um tipo de meditação. Como que eu desenvolvo, então, autogestão, gestão emocional, Gilberto? Bom, aqui já significa que você começa a ter alguns outros elementos, como prática de respiração, você conduzir os significados que você vai dando a cada momento daquilo que está acontecendo, você conduzir as perguntas que faz a si mesmo em sua mente, aqui você pode fazer até algumas práticas, como yoga, você pode fazer tai chi chuan, ou seja, você começa a aprender a gerir o seu campo de energia, gerir como você está se sentindo. Você começa a trabalhar com visualização criativa na sua mente, é capaz de criar imagens na sua mente que mudam como você se sente imediatamente, é capaz de falar frases para si mesmo em sua mente que mudam como você está se sentindo imediatamente, ou seja, você é capaz de gerir como você está se sentindo diante do estresse e até mesmo se inspirar, se motivar diante de uma situação que tira um pouco da sua energia. E isso requer bastante prática, bastante treino. Depois vem a empatia, e aqui tem uma mudança fundamental, porque na empatia significa que agora, além de olhar para mim, eu começo a olhar verdadeiramente para o outro, ou seja, eu permito que o outro apareça, eu olho para outra pessoa com a qual estou interagindo com um desejo profundo de entendê-la, de por que ela está me dizendo o que está me dizendo, por que ela está me dizendo dessa forma, o que a motiva a me dizer isso que ela está me dizendo, da forma como ela está me dizendo, ou seja, o meu olhar sobre o outro é um olhar de extrema curiosidade, de extrema interesse, eu realmente quero que essa pessoa se apresente diante de mim, eu quero entender como ela está se sentindo, porque a partir daí eu posso entendê-la melhor. Naturalmente, para se ter mais empatia, é preciso ter menos ego, menos narcisismo, ou seja, eu tenho que existir menos para que o outro possa existir mais. E isso significa que eu estou me observando, mas estou observando a outra pessoa, para aprender como ela se sente, de onde ela fala o que ela está dizendo, por que ela diz o que ela está dizendo. Perceba que aqui é uma doação, o outro passa a existir também. É uma transformação muito profunda e requer bastante humanidade nesse processo. O quarto pilar, então, é o pilar de habilidades sociais, é como eu interajo com as pessoas, e aqui, basicamente, nós vamos aprender técnicas de comunicação. É preciso aprender a interagir de forma colaborativa, construir com a outra pessoa, falar a linguagem que a outra pessoa utiliza, utilizar metáforas que facilitem o entendimento da outra pessoa, ou seja, conversar numa linguagem que o outro entende, para que ela possa criar imagens na mente dela, daquilo que faz parte do mundo dela. Então, habilidades sociais significa que eu sou capaz de co-construir, co-inspirar, realizar com outras pessoas, engajar outras pessoas num propósito comum e trabalharmos juntos nessa direção. São habilidades diferentes. Então, veja que boa forma emocional requer a gente desenvolver tudo isso. E se eu desenvolvo tudo isso, naturalmente, o quinto pilar, que a liderança acontece naturalmente, ou seja, ele acontece espontaneamente. Então, a ideia aqui é a gente compreender o seguinte, para eu ter boa forma emocional, não adianta eu conhecer sobre isso. Eu preciso praticar isso no dia a dia. Se eu pratico tudo isso no dia a dia, naturalmente eu vou ganhando a boa forma, vou ganhando musculatura para fazer isso, principalmente nas situações de adversidade, que é quando mais se precisa de liderança. Gilberto, e como que a gente faz isso? Olha, faz em tudo. Você faz em casa, quando você está com a sua esposa, com o seu marido, você faz em casa, quando você está com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, você faz contar com os seus amigos, você pratica no trânsito, você pratica no seu ambiente de trabalho. Na medida que você for praticando boa forma emocional, significa que você vai ganhando a condição de lidar bem com uma situação que antes você lidava mal. Vamos imaginar que alguém tenha que te entregar um relatório e a pessoa não te entrega o relatório na hora que combinou contigo, do jeito que combinou contigo. E você percebe que você fica frustrado com essa pessoa. Boa forma emocional significa agora eu não fico mais. Ou seja, eu ganhei a capacidade diante de uma situação que antes me estressava, ela não me estressa mais. Às vezes uma pessoa é muito autoritária comigo e antes eu ficava mal quando a pessoa aumentava o tom de voz, gritava comigo, apontava o dedo. E agora a pessoa faz isso e eu percebo apenas a infantilidade e o despreparo dela. E só isso, ou seja, ela não consegue lidar bem com a situação, mas não me ativa mais. Eu ganhei boa forma emocional, ou seja, eu lido com isso agora sem me abalar internamente. Então desenvolver boa forma emocional requer prática. E você tem que praticar quando as coisas estão bem, para que no dia que as coisas fiquem difíceis, essas habilidades já estejam desenvolvidas em você. Eu vejo muitas pessoas geralmente me procurando no processo de mentoria para desenvolver capacidade porque estão enfrentando um momento difícil. Só que veja, é igual você querer mexer no seu telhado bem no dia de chuva. Seria mais interessante você ter mexido no seu telhado quando o sol estava brilhando. Portanto, para desenvolver boa forma emocional, o melhor momento é quando tudo está bem. Porque quando chegar o momento da diversidade, você já está plenamente preparado. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Até lá, grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho